Aí pessoal, acabo de adquirir aqui uma caixa dos filmes do diretor Stanley Kubrick, um dos maiores cineastas de todos os tempos, diretor de 2001, por exemplo, que todo mundo conhece. Bom, aqui tem o que? Três, sete filmes dele, dos maiores sucessos dele. Vamos ver o que a caixa nos apresenta. Vamos começar aqui então com 2001, uma odisseia no espaço. Considerado pela crítica internacional o melhor filme de ficção científica de todos os tempos só. Blade Runner chegou perto, mas não conseguiu superar. 2001 é um filme a ser batido, né? O filme para se dualar ele ou superar ainda não foi feito. É um filme excelente. Ó, 2001. Vamos ver aqui então o segundo, Iluminado, baseado num romance mediano de Stephen King. Mas Kubrick transformou esse livro mediano num filme excepcional de imagens e cenas inesquecíveis. Algumas cenas clássicas. Todo mundo já viu esse filme. Em seguida tivemos, temos aqui, Lolita. Aqui foi fácil, porque Kubrick pegou material literário de primeira grandeza, né? Lolita é um dos principais romances da literatura mundial. E ele pegou esse romance e fez um filme extraordinário. Vamos ver aqui então. Nascido para Matar. Nascido para Matar é um filme excelente. É um filme de guerra que não tem guerra. Ele discute a preparação de um grupo de militares que vão para a guerra. Excelente filme. Seguinte aqui, temos Laranja Mecânica. Um dos mais famosos filmes. Kubrick também dessa vez pegou um livro excelente e passou para o cinema. Uma história onde ele foi um visionário da formação de gangues. Ele foi o que? Ele previu a formação das gangues que dominam as cidades nos tempos modernos. Foi um visionário. Um visionário da violência dos tempos atuais. Excelente filme. Temos aqui também, vamos ver aqui, Perry Lindon. Filme de uma fotografia extraordinária. Um filme excelente com um tema musical também muito bonito. Um filme que todo mundo já assistiu. Agora em Blu-ray as cenas devem estar magníficas. Por último, temos o último filme de Kubrick. Na minha opinião, o filme mais fraco dele. Mas, apesar disso, é um filme excelente. Um filme com implicações psicanalíticas. Baseado num romance de um escritor austríaco do início do século XX. Um filme muito bom. O mais fraco do Kubrick. Porque os demais filmes dele são excelentes. A caixa também traz aqui um livrinho em que ele fala sobre os filmes da coleção. Entende? Comentários sobre os filmes. Excelente para os cinéfilos. É maravilhoso. Então está aí uma caixa com os filmes principais. Um dos principais cineastas da história do cinema. Quem quiser, agora é só assistir. Falou!